O Bidimbol é o principal instrumento da capoeira. Embora ele não tenha nascido com a capoeira, ele hoje em dia é um instrumento maior no ritmo. A música na capoeira serve para soltar o espírito capoeirista, trabalhar o instinto, que hoje em dia é uma coisa que a gente usa pouco. Então eu acho que a principal arma da capoeira é isso, trabalhar o instinto. E o Bidimbol acompanha o ritmo e determina o tipo de jogo que vai ser feito na roda. A música na capoeira serve para soltar o espírito capoeira. A música na capoeira serve para soltar o espírito capoeira. E o Bidimbol é o primeiro dia. E o Bidimbol é o primeiro dia. E o Bidimbol é o primeiro dia. A música na capoeira serve para soltar o espírito capoeira. Santa Maria, Mãe de Deus 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 O caralho, oi aia, cojero, é ação Briga de libero, velho, pá Oi aia, é decisão, quem é amor Não dá na mata com libero Oi aia, fé de fuzado, sem medo Camarado, se levamos embora Se levamos embora, camarada E o léol, e o léol, camarada E o garamó, e o garamó, camarada E o parque de pô, e o parque de pô, camarada Ela é de poraco, e o é de poraco, camarada E a Capoe, e a Capoe, camarão, é bonita de filha, e a Cidona, camarão. R Commonwe, é amor, que toda a corazón convive, olhe Passa marcha dura a cada vez, a liberdade já acabou. A Gregorsoka, Texas Park, ayurém, meu pai, o que é, nós cantamos. Aue, o que é, meu pai, ou trabalhar demais. Amém. 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 Amém.